A voz na velhice. 10 dicas para mantê-la saudável. O que é conhecida, como impressão vocal é determinada pela forma do trato laríngeo superior, que é diferente em cada pessoa. Além disso, na mudança de voz na velhice, os hormônios estão envolvidos. Ao passarem, os anos, talvez tenha notado que sua voz não é a mesma que aos 20 anos. Esta mudança que a voz na velhice sofre se chama presbifonia. Em cima, obedece às mudanças naturais, que ocorrem na laringe como parte natural do processo de envelhecimento. A laringe e as cordas vocais, podem vibrar mais ou menos dependendo da constituição de cada pessoa, mas também de sua idade. Com o passar do tempo, vão perdendo elasticidade, bem como fibras de colágeno. O que é a impressão vocal? Cada pessoa tem sua própria voz, que a identifica, e a torna única. É, por isso, é necessário cuidar lá. O que é conhecida, como impressão vocal é determinada pela forma do trato laríngeo superior, que é diferente em cada pessoa. Portanto, a ressonância da voz também é diferente, inclusive na velhice. Os hormônios estão envolvidos no processo de mudança de voz, a testosterona nos homens, e os estrogênios nas mulheres. Na sinilidade, a testosterona reduz nos homens, e a voz volta a ficar aguda. Enquanto que nas mulheres, o contrário, se torna levemente mais grave pelos estrogênios. 5. Mudanças que pode notar na voz na velhice À medida que envelhecemos, a voz pode ficar com um som muito diferente. Ainda que muitos adultos conservem sua voz juvenil na velhice, existem algumas mudanças comuns que podem ser notadas. Soa mais fina, e o som da voz é menos ressoante. As cordas vocais dentro da laringe se tornam mais finas e flexíveis. Isso se deve ao fato de sofrerem perda muscular com o tempo, e não vibrarem como antes. A voz soa mais áspera. A voz requer uma vibração determinada, para que seu som seja claro. Portanto, qualquer coisa que interfira no fechamento das cordas, e seja prejudicial para a laringe, resultará em uma voz áspera e rouca. Soa com menor intensidade. O envelhecimento também afeta a projeção, e o volume da voz. Além disso, as pessoas com sistemas respiratórios alterados, podem notar que sua voz fica mais baixa. Mudança de tom. As mudanças no tom, também podem ser originadas pela atrofia dos músculos nas cordas vocais, e, nas mulheres, pode ser devido, em parte, às mudanças hormonais. Fadiga vocal. Se sua voz começa forte, mas se desvanece ao longo do dia, a fadiga vocal pode ser a culpada. Como qualquer fadiga, a da voz está relacionada com o uso. 10 dicas para cuidar da voz na velhice. A prevenção é o melhor remédio, para evitar problemas na voz e cuidar lá. A seguir, mostraremos algumas dicas para cuidar da voz, e prevenir doenças que podem afetar os órgãos da voz. Não force a voz, e não grite. Evite os lugares muito barulhentas, e não tente falar por cima do ruído quando estiver perto. Não fume nem permaneça em ambientes com fumaça, irritam a laringe. Procure não pigarrear com força. Se você tiver muco, alergia ou tosse com frequência, consulte um especialista para receber o tratamento adequado. Se você sofrer com roquidão ou afonia, e se esta, se prolongar por mais de 10 dias, procure um especialista. Hidrate-se corretamente. Beba cerca de 2 litros de água por dia. Dessa forma, a mucosa que recobre as cordas vocais estará corretamente hidratada. Descanse-se de forma adequada. A fadiga corporal se reflete na voz, principalmente se precisa da voz para o trabalho. Sempre que for possível, procure não falar mais de 4 horas seguidas, nem cantar mais de 2, já que prejudica as cordas vocais. Limite o consumo de álcool e cafeína, pois desidratam as cordas vocais. Além disso, procure manter uma dieta equilibrada, evitando alimentos picantes e produtos lácteos, que possam afetar a voz. Conclusão Música 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 Legenda por Sônia Ruberti